Eis, amor, gostaria que tu soubesses O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chorei, não chorei Como louca até sorri Mas no fundo só eu sei Das angústias que senti Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento, mas não deu Nos desgastamos, transformando tudo em dor Mas mesmo assim, eu acredito que valeu Valeu, quanto a saudade bate forte a envolver Eu me possuo e é na sua intenção Com a minha cuca naqueles momentos Quentos quentes Em que se acelerava o meu coração Meu amor, ex-amor, gostaria que tu soubesses O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chorei Não chorei Como louca até sorri E no fundo? Mas no fundo só eu sei Das angústias que senti Diga aí, meu negro Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento, mas não deu Nos desgastamos, transformando tudo em dor Mas mesmo assim, eu acredito que valeu Acreditamos Valeu, né? Quando a saudade bate forte a envolver Aí é que quebra Eu me possuo e é na sua intenção Com a minha cuca naqueles momentos Quentos quentes em que se acelerava o meu coração Meu amor, ex-amor, gostaria que tu soubesses O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chorei Mentira Mentira Com louca até sorri Mas no fundo só eu sei Mas angústias que senti Mas não segui